Fala aí galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo. E galera, é o seguinte, hoje eu vou entrar nos 4 mapas novos, ou seja, 2 do Wingman e 2 do competitivo, pra dar uma olhada, dar uma analisada neles. Vou conferir o mapa. Vamos ver se me agradam os gráficos, vou dar minha opinião sobre eles. Então, vamos começar diretamente aqui com os mapas do braço direito, que são mais curtinhos, mais pequenininhos. Eu vou entrar numa partida com bots, primeiramente no mapa calaveira, depois a gente tem o pit stop, tá galera? Então, vamos lá, calaveira. Vamos ver a tela de loading aqui, também dá pra ver o radar um pouquinho. Interessante, cara. Esse bomb site ali me parece ser interessante. Pelo que eu tô reparando, tem dois níveis no bomb. Posso estar errado? Vamos dar uma olhadinha. Galera, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, já deixe seu like aí, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Ontem eu trouxe um vídeo da atualização, galera. E foi um vídeo completo, pra resumir todas as dúvidas que vocês tinham. Expliquei a troca da train, até teve muita gente que não entendeu, né? Mas é isso aí, galera. Vamos lá, bot kick. E vamos lá, vamos andar pelo mapa aqui. Se quiser que treino, na verdade, né? Pra ficar mais fácil. Aê, galera. E realmente, cara, ele tem uma parte elevada. Caraca, mano, que mapa doido. Vamos dar uma olhada na base terra aqui. É um mapa que se passa no México, né? A gente já pode ver a bandeirinha aqui. Até pelo calaveira, já dá pra imaginar um pouquinho. A gente tem aqui umas caveiras. Isso aqui é mais ou menos uma parada mais Dia de los Muertos. Pra quem conhece aí da cultura mexicana. E, cara, dá pra subir pelas caixas. Não precisa ser exatamente pela escada aqui do lado. Mas dá pra fazer isso aqui, cara. Da hora, hein? Bonito, hein? Caraca, cara. Dá até pra fazer o... Meu Deus do céu, velho. Esse mapa é muito doido. Por isso que, gente... Dá pra fazer umas loucuras aqui, hein? Quero testar uma coisa. Não consigo ir ali do lado? Muito longe. Caraca, velho. Ou... Calma lá. Tem um palanquezinho ali. Mas eu não sei se tem como não, velho. Eu acho que não tem como não. Não tem. Ele é invisível, esse palanquezinho aqui. Pensei, nossa, se eu pegar ali e conseguir ir pro lado... Mas... Também não dá pra ficar em cima dos tronquinhos. Caraca, guys. Muito louco esse mapa aqui. A gente pode reparar que, como os CTs vêm por cima... Os CTs vão vir por baixo aqui, eu acredito. Exatamente. A gente tem aqui um palcozinho. Uns violonjinhos pra tocar, né, cara? Que maravilha. Caxia de som. Tá bonito o mapa, hein? Eu gostei. Olha só. Caraca, tem uma escadinha pra vir aqui por cima também. E é uma escadinha interessante, porque dá pra dar pezinho aqui, ó. Você sobe safe aqui nessa parede, né? Dá pezinho. Sobe aqui em cima, você tem um pixel maroto aqui, ó. Pra pegar primeiro a escada. Depois você vai abrindo e você consegue pegar um pedaço ali, gente. Caraca! Dá até pra... Olha só. Vim aqui por trás, ó. Pra ter mais abertura. Né, ó. Olha que delícia. Caraca, guys. Muito louco. E aqui também, ó. Dá pra pegar o pé pra picar por cima pro cara não esperar você, né? Muito doido. Gostei demais, galera. Muito bonito o mapa. Aqui a gente tem umas feirinhas aqui, ó. Do Dela de los Muertos. Logo um baguetão aqui com vinho. Que delícia, cara. Que fome. E... É isso, né? Aqui é a base TR. Acredito que não tenha muito o que olhar pra cá. A gente vai dar uma olhadinha pra cá, ó. Que tem um caminho. Cara, os caras estão fazendo um trabalho doido, hein? E aqui a gente vai pra onde? Olha só, mano. Um restaurante. Bonitão. Aqui a gente consegue subir pelas caixinhas? Consegue. Certo. Cara, calma lá, mano. Vou dar um pezinho aqui, velho. Mano, eu tô criando coisas mirabolantes no mapa, gente. Foi mal. Dá pra dar um pezinho aqui e olhar pra dentro do bombe, mano. Moleque, que que é isso, cara? Olha isso aqui. Dá pra entrar nessa janela? Pior que eu não vou conseguir... Ah, aqui eu consigo, hein? Deixa eu ver. Eu não sei se dá pra entrar não, viu? Acho que não dá pra entrar, gás. Não dá pra entrar na janela. Bom, eu já tava pensando em entrar pelas janelas, velho. Mas enfim, olha só. Dá pra dar uns pezinhos doidos aqui, cara. Pra olhar por dentro, né? Do bombe. Caraca, muito maluco. Muito maluco mesmo. O que vocês acharam desse mapa aqui, galera? Digam aí nos comentários. E vamos ir agora, então, pro pit stop. E olhando o mapa aqui, ele parece ser mais simples do que o calaveira. Pelo menos a princípio. A gente já tá olhando aqui o radarzinho, né? Lembrando que esses aqui são mapas da comunidade, galera. E... Bom. Tem até uma travadinha aqui. Eu não sei se o FPS nesse mapa não é dos melhores não, viu? Nossa, cara. Realmente não é dos melhores FPS nesse mapa, mas... Beleza. Vamos dar uma olhadela. A gente tem aqui a base TR. Não dá pra abrir isso aqui. Vamos vir por aqui primeiro, ó. Vamos por dentro. Observation. Cara, esse aqui é um corredor reto. Isso aqui é tiroteio. Não dá pra ir pros lados, tá, guys? Olha aqui, ó. Não tem como passar pros lados. É impossível. Mas muito bonito, cara. Salgadinhas, é? Muito bonito. Ah, e agora sim a gente pode entrar. E o bombe... É no pit stop. Então, aqui, provavelmente, guys, a gente vai ter... Bom. Eu não sei, cara. O TR chega bem antes naquela área ali. Eu tava pensando que ia ter uma trocação insana com os CTs ali, velho. Mas, na verdade, não. Seria a trocação aqui, ó. Na saída. Aí, sim. Mas tem que cuidar aqui também. Nossa, que doido, cara. Pra quem gosta de carros aí, de Fórmula 1 e tudo mais, vai gostar pra caramba desse mapa aqui, velho. Muito doido. Esse aqui não abre, né? Cara, eu tô apertando o E e tá abrindo o menu de compra, porque... Né? Mas eu só queria conferir se dá pra abrir. Mas não dá pra abrir, não, ó. Portãozinho fechado. Uma pena. Eu achei que ia dar pra abrir, gente. Estourar também não vai. É, essas portas aqui são todas super fechadas. A gente tem aqui uma opção. Dá pra subir em cima do bombe, cara? Não dá pra subir, mano. Que bizarro, velho. Nossa. Esses pneus aqui, ó. A Valve deu uma vacilada. Esse pneu tá meio esquisito, cara. Não sei se é assim o pneu mesmo da Fórmula 1, mas tá meio esquisitão. E aqui a gente tem um lugarzinho no fundo do bombe, mas que vara tudo, né? Isso aqui não vai aguentar é nada. Ok, gente. Ó, descobrindo pixels. Pixel prekill. Bacana. Beleza, guys. Mapinha. Pit stop aí. Police. Me digam aí se vocês gostaram desse mapa, guys. Eu achei ele meio esquisitão, tá? Não vou mentir. O calaveira pra mim tá bem melhor. Esse aqui tá bem esquisito, mano. Dá pra dar um pezinho aqui, será? Acho que não, né? Não dá, não. Mas... Bom, questão de acostumar também de jogar o jogo. Isso aqui vara tudo também, ó. Um madeirão meio doido. E é isso, gente. Vamos pros mapas do competitivo normal agora, que é o Grind e o Mocha. Olha só, entrando no mapa Mocha aqui, o radarzinho, gente. A gente dá pra ver que é um mapa bem grande, né? É enorme. Nossa, que mapa bonito. Nossa, gente. Já deu pra ver que é bonito. Caraca, galera. Praia pública. Mano, que mapa bonito, véi. Quero muito jogar nele. Você é louco. FPS tá bom aqui pra mim, hein? Pelo menos essa parte aqui. Olha lá. Que beleza, cara. Tem até umas lanchas aí no mar. Ninguém dirigindo, obviamente, né? Pilotando, sei lá como é que fala. Navegando. A gente tem essa ponte lindíssima. Que arquitetura bonita, cara. Na moral, galera. Vamos lá. Vamos vir pela entrada aqui da B, pela esquerda. Seria aqui o fundão. Cara, eu tô apaixonado por esse mapa, véi. É um dos mapas mais bonitos do CS que eu já vi. E o FPS tá bacana no meu computador, tá? Pode ser que no céu não esteja. O pit stop ali, por exemplo, não tava tão legal no meu PC. Mas o que a Valve faz essas coisas aqui e não dá pra subir em cima, cara? Por que coloca um caminhão no meio do nada e você não consegue subir em cima dela caminhando? O que é isso? Sacanagem, véi. Não dá pra subir aqui também, não. E aqui o Bomb Start B, ó. Aqui dá pra dar pezinho, pelo amor de Deus. Aqui dá pra dar pezinho. O cara vai marotar nós aqui, mano. Interessante, ó. Dá pra subir ali em cima aqui pelos... Cara, isso aqui é feijão? Não, é café. É claro que é café, né, cara? Café de moca. Mocatino, não sei o que, das quantas. Companhia Industrial Moca. Vocês sabem que país é esse mapa aqui? Se vocês souberem, guys, digam nos comentários aí. Não sei se a gente vai achar alguma coisa que mostre, mas... Bacana demais. E aqui é o Bomb Site. É basicamente... Não vara. Esse quadradinho aqui. Minúsculo. Minúsculo, gente. Mas dá, ó. Dá pra plantar safe aqui. Dá pra plantar safe aqui, ó. Pra fugir das aberturas, no caso, né, gente? E... Tá. Eu achei que era alguma coisa ali em cima, mano. Dá pra subir aqui, cara? Meu amigo. Meu amigo. Tá mirando aqui, ó. Meu amigo. Nossa, véi. Respeito os pixels. Eu vou trazer vídeos, tá, galera? Tanto das partidas do Wingman, minha primeira vez nos mapas, quanto no competitivo nesses mapas aqui, tá? Então, fiquem atentos. Aqui a gente tem uma portinha que abre. Magnífico. Também temos uma janelinha. Olha só, gente. Dá pra entrar dentro de uma casa? Hum... Interessante, cara. Pezinho triplo aqui no meio. Dá pra pegar um pezinho triplo aqui pra cá, gente. Aqui atrás desse muro, ó. Já tô pensando em marotagem. Tá, daí aqui a gente pula ali e tem o bomb site. É um mapa bem mais confuso, né, galera? Dá pra ver que não é tão simples assim. Essa aqui seria uma espécie de ligação entre a B e a A. Porque sai direto nas bases. Olha só. Aqui a gente tem os pilares da base TR, da ponte, né? Bonitões. E aqui a gente tem mais uma entrada. E na verdade é só... Cara... É que é assim, ó, galera. Aqui tem uma parada muito interessante que eu posso comentar. Quando a gente sai da base TR e se alguém der pezinho pra gente subir aqui direto, a gente chega mais rápido nesse lugar aqui, ó. E aí a gente começa a conseguir, quem sabe, trocar. Tá ligado? Mais rápido. Você pega um respawn bacana. Fica da hora pra caramba. Já tô pensando também que dá pra fazer um pezinho... Olha a minha mirabolância, cara. Dá pezinho triplo aqui, ó. A gente pega esse pixel aqui. A gente pode ver até lá, mano. Isso aqui é muito bizarro, mano. Pessoal que for jogar comigo, a gente vai aplicar aqui o pezinho triplo pra tentar pegar as kills, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa bacana aqui, cara. E... Bom, a gente vai precisar... Deixa eu pensar. Pra chegar o mais rápido possível. Vamos dar pezinho aqui. Sobe. Sobe três, quatro. Sobe quatro. Bom, não é mais fácil subir quatro no mesmo pezinho. É mais fácil vir por aqui, né? Mas enfim. Aí aqui a gente vai precisar de pezinho pra subir ali em cima. Então um vai ter que ficar parado. E aqui a gente vai precisar de três. Então é quatro pessoas pra fazer o pezinho, galera. Bastante coisa. Mas, né? Acho que vale a pena, cara. Acho que vai dar pra fazer um pique bacana. Aí a ligação lá, que eu já tinha mostrado o apartamentinho. E aqui a gente vai entrando pro bomb site A, que tem uma parte em construção. Uma rampinha pra baixo. Ó, interessante isso aqui, cara. Uma rampinha pra baixo. Ali tá o bombe. Aqui dá pra gente subir, dá pra marotar. Dá pra fazer um caminho de smokes aqui, inclusive, ó. Joga uma smoke aqui, outra aqui. Pra subir aqui. Né? Vai abrindo com calma. Pra lá já é a base CT. E aqui a gente vai ter que tomar bastante cuidado com esse caminhão aqui, cara. Quem sabe dá pra dar um... Um pezinho no caminhão. E ficar em cima do caminhão? Não sei. Deixa eu tentar aqui. Não, não tem como ficar em cima do caminhão, não, gente. Já conferi. E aqui também não tem como ficar em cima, não. O boneco trava. Cara, interessante, hein? Não dá pra subir aqui em cima. Meu pulo era suficiente pra subir, mas não deu. E aqui é o bomb site, ó. Dentro da escada. Toda essa linha vermelha aqui por fora, ó. Beleza. A gente tem até um... Caraca, da hora isso aqui, véi. O mapinha tá bem montado, na minha opinião. Pelo menos... Olhando por cima, né, galera? Mas vamos conferir aqui o resto do caminho da A. A gente tem aqui o meião. Aqui vai pra B. Base CT ali, né? Super bonito esse mapa, cara. Muito, muito bonito. E... Olha só, cara. Tem uma... Pra onde a gente vai aqui, cara? Ah, tá, tá. Pra aquela parte lá em cima. Beleza, beleza. Tudo certo. Olha só, mano. Já dá pra pegar pezinho, pegar informação por ali também. Eu tô bem louco com os pezinhos, hein? Vocês estão percebendo. Beleza, tá. Essa parte eu conheço. E aqui... Eu acredito que eu não conheço essa área ainda. Olha só que área esquisita. A gente vai... Pra base TR. Tá. É uma entrada aqui, ó. Ok. Mapa visto. Me digam nos comentários o que vocês acharam. Eu achei o mapa lindíssimo, galera. Um dos mapas mais bonitos que eu já vi. Essa parte aqui tá sensacional, galera. Essa vista aqui e tudo mais. Muito bonito, de verdade. E tô ansioso pra jogar. Vamos entrar agora no mapa grind. De grind. E agora o mapa grind aqui, cara. Interessante, viu? Ele é de C4 também. É de bomba. Mas o que a gente pode reparar é que é um mapa mais simples. Pelo menos a princípio. Olhando ele aqui, tá? Interessante. Quem sabe esse mapa aqui possa ir pro competitivo com o tempo. FPS aqui tá bacana. Pelo menos na base TR. É um FPS aceitável aqui, galera. Tá bem bacana o meu FPS. Bacana que lançaram mapas otimizados. Porque o pit stop, na verdade, é o único que não é, né, galera? Vamos dar uma olhada. Aqui pro bomb site A, primeiramente. Uma caixinha aqui pra ficar marcando. Bacana. O que mais que a gente tem? Isso aqui dá pra... Tá me zoando, mano. Dá pra olhar por cima ou dá pra pular? Cara, pezinho aqui, pula, hein? Pula por cima do muro. Interessante. Não tem como fazer esse pulo. Muito longe. Ou tem como, né, galera? Aqui a gente é mestre dos pulos. Então, ó. Quer sair da A já direto pra ir pra B. Uh! É difícil pra caramba. Nem vou ficar tentando aqui de novo, porque senão vou ficar meia hora. Meu amigo. E aqui a gente tem o bomb site A. Trocação de longe aqui na entrada, né? Interessante seria ter smokes aqui. É, mas aqui é perigoso, mano. Mas smoke aqui, o cara pega uma one way aqui ferrada, velho. Nossa! Que escanteio do mapa. Bom, mas enfim. Dá pra trabalhar com smoke. Dá pra trabalhar no tiro. Dá pra tabelar aqui nessa rampinha aqui. Olha, smoke vai fazer um bom rebate, mano. Ela vai pra cima, vai cair no lugar que a gente quer. Bomb site. Marcação laranja aqui no chão, né, gente? Esse quadradinho. Dá pra plantar aqui. Dá pra plantar save aqui aí na caixa. Defaultzão. Dá pra plantar aqui também. Caso você queira vir pra essa posição aqui do meio, né? Plantar pro meio. Interessante. E aqui é onde a gente tava. Esse meio aqui também. Cara, é um mapa bem aberto. A gente pode reparar, já que a trocação vai ser insana, né, mano? Em alguns pontos do mapa. Vindo pra cá, galera, a gente tem... Olha só a double doors aqui. O double gate, na verdade, né? É um portão. Aqui a base CT. Um trator gigantesco. E aqui a double doors, ó. Que nem eu falei pra vocês, galera. Uma trocação insana com... A saída da base TR aqui. Mais um tratorzão. Cara, dá hora pra caramba. Olha só. Aqui vai ser com a alpe, mano. É pegar a alpe aqui, ó. E vir na trocação. Também dá pra marotar, galera. Tipo, ó. Vim pra cá. Pegar um pezinho aqui com o amiguinho. Pedir o pezinho. Você pesca fácil. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa área aqui, cara. Interessante, viu? A gente tem esse caminho aqui pra baixo. Mas esse caminho aqui é dos TRs, tá? Não é dos CTs, não. Claro, o CT pode vir em costa. Pode vir marotar e ir vocês depois. E aqui a gente tem o bomb site B com um gerador. Não sei. Uma turbina gigantesca, cara. Que doido. E aqui o bomb site, ó, galera. Padrãozinho aqui. Provavelmente vai ser o default pra gente plantar. Aqui eu acho muito arriscado. Apesar de... Cara, não. Não é arriscado, não, cara. O default vai ser aqui atrás dessa caixa, gente. Bem atrás dessa caixa aqui, ó. Aqui mais safe caso o pessoal esteja por ali. Enfim, dá pra trabalhar com as smokes aqui no mapa. Fazer alguma coisinha. Não falo nem de execução, tá, galera? Quando eu falo de smoke é entrar e fazer. Tipo, ó. Nossa, tem essa abertura aqui. Vou fazer uma smoke aqui. Tá ligado? Aí, tipo, você já corta um pedaço. Já banga. O cara que tá lá em cima da escada, ele cega. Tá ligado? Ele cega. Não tem muito problema. Aqui a gente tem um pedaço de mapa maroto também. Enfim, guys. A gente tem aqui, ó. Até... Cara, essa posição aqui, ninguém vai te ver. O cara de longe lá, ele não te vê, gente. Juro pra vocês. Se vocês agacharem olhando pra baixo ainda, o mais longe possível aqui, eles não te veem. Dá pra até testar isso aí antes de jogar o mapa. Mas, ó. Não vai ver, cara. Não vai ver. Agora, pulando, ele vê, né? Se o cara fizer isso aqui, ele consegue ver a cabecinha. Mas, bacana, gente. Um bomb site bem montado, eu diria. Gostei. Tem essa parte aqui que dá pra dançar, né, cara? Dá pra vir pra lá e pra cá, ó. Maravilha. E pra defender a entrada, super simples. Quer defender a entrada? Tá defendida. Não precisa fazer muita coisa. Bomb site Bs geralmente são difíceis de entrar, né? A gente sabe disso. Mas aqui o splitzão do meio. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Essa parte, tá. É aquela parte que a gente vem pra esquerda depois do meio. Ok. E aqui é o double gate. Temos aqui uma parte que vai pra A. Aquela parte do meio, né? Que tem um murinho que dá pra pular. Beleza. Bacana. Eu gostei dessa área do mapa aqui, cara. Um meio de verdade. Opções pra ir por todos os lados. Seja no início ou seja no fim. Muito bacana, galera. E aqui o caminho pra B. Dos CTs, né? Beleza. Guys, bacana pra caramba. Até pra dominar. Se a gente for parar pra avançar depois. Você quer dominar... A base? Cara, super simples, mano. Você faz uma smoke até avançadinha aqui, ó. Fica frestas? Fica frestas. Mas você tem uma abertura aqui, ó. Pra ficar mirando em pixel. Você pode vir pra cá. Pode marotar. Tem tanta opção aqui, galera. Bacana pra caramba. Em cima da empilhadeira não dá pra subir. Cara, tá meio grande, né? Esses negócios, pelo amor de Deus. Não sei o que a Valve tem, mano. Caraca. A Valve não. Não foi a Valve que fez os mapas, mas... Enfim. Bacana demais o mapa. Eu gostei mais desse aqui. No caso, olhando pro jogo do que o anterior. O anterior, ele é bem bagunçado. Mas é muito lindo. Esse aqui não tem tanta beleza. A gente vê que é um mapa mais simples, entre aspas. Mas ele é mais próprio pro competitivo, eu diria, né? Tipo... Esse mapa aqui tem meio, tem A, tem B. Tá bem montado. Minha opinião, galera. Não sei o que vocês acharam. E os mapas do Wingman, eu vou ficar com o Calaveira. Com o melhor mapa ali que a gente tem novo, né? O Pit Stop eu não gostei mesmo, não. Então, de quatro mapas, eu gostei. De três, pra mim, tá ótimo. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui, guys. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Se não estiver inscrito ainda, seja muito bem-vindo. E também participe do sorteio de 9 mil inscritos pra concorrer a duas M4x4 Neo Noir. Beleza, galera? Eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho